As pessoas sempre foram atraídas por cavernas e, quando os exploradores modernos estudam cavernas, muitas vezes descobrem que, centenas ou milhares de anos antes delas, alguém já havia explorado a caverna. Neste vídeo, apresentamos a você 10 cavernas e as coisas mais fascinantes que foram encontradas nelas. Mas também te informamos sobre os perigos que você pode encontrar nas cavernas. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então, deixe o seu like e inscreva-se em Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura! Um escalador de cavernas precisa ser resgatado. Imagine cair a 8 metros de um penhasco. Sua coluna vertebral é ferida pelo impacto e pela queda de rochas. Você sofre uma fratura exposta da perna e fraturas da mandíbula, externo e clavícula. Agora imagine que isso acontece a 275 metros de profundidade em um sistema de cavernas. Foi o que aconteceu com o experiente alpinista George Linane, em 2021, na caverna Algoff Flenon-Doux, no país de Gales. Ele teve um acidente e teve que suportar uma operação de resgate de 57 horas com ferimentos graves. 250 pessoas trabalhavam em turnos 24 horas para transportar o homem ferido para fora da caverna em uma maca. A saída mais próxima ficava a apenas 500 metros de distância, mas nestas circunstâncias era impossível de ser alcançada. Assim, Linane teve que ser transportado através de um labirinto de 37 quilômetros de comprimento, sobre faces de rochas íngremes e através de caminhos alagados até a saída que ele podia alcançar. Sem a ajuda da enorme equipe de resgate, Linane teria morrido ali. O tributo dos vikings à caverna dos deuses Surt Scheller é um tubo de lava que se encontra sob um vasto campo de lava na Islândia. Na época da primeira colonização da Islândia pelos vikings, entre 880 e 920, havia atividade vulcânica ali por um longo período de tempo. Isto acabou enterrando uma área de 240 quilômetros quadrados de pastagens anteriormente férteis com uma camada de lava de pelo menos 20 metros de espessura. Para os vikings, este evento parecia o fim do mundo, que eles chamavam de Ragnarok. Segundo a lenda, o gigante do fogo Surtur, que guarda o reino do fogo Muspelien, levará os seus habitantes para a batalha e destruirá toda a vida através do fogo mundial. Surt Schellir tem o nome dele. Os vikings tentaram apaziguar o gigante ali com presentes. Eles construíram um barco de pedra e lhe ofereceram vários ossos de animais como ofertas queimadas. Durante 100 anos, presentes como joias de pérolas foram repetidamente colocadas na caverna. O conhecimento da erupção vulcânica sobreviveu aos tempos cristãos modernos, como a lenda de que Surt Schellir era o lugar onde Satanás viria à Terra no último dia. Uma caverna como esconderijo para partes do corpo 1979, o corpo sem cabeça de um homem foi descoberto perto da caverna Buffalo Cave, em Idaho. Ele tinha sido embalado em um saco de serapilheira em uma cova rasa. Em 1991, uma mão mumificada foi acidentalmente encontrada na caverna. Um exame minucioso revelou duas pernas e um braço. Tudo pertencia a um europeu de cerca de 40 anos de idade com cabelos castanhos avermelhados. A hora da morte era incerta, por isso não foi fácil para identificar. O corpo tinha sido cortado com vários instrumentos afiados. Com a ajuda do projeto DNA Doe, que se dedica a esclarecer a identidade de pessoas mortas desconhecidas através da genealogia forense, foi possível identificar o falecido como Joseph Henry Loveless. O contrabandista tinha sido visto pela última vez em 1916 e era procurado pelo assassinato de sua esposa Agnes. Acredita-se que ele tenha sido morto em vingança por parentes de sua esposa imediatamente após uma fuga da prisão. Um neto de 87 anos de idade do falecido foi encontrado e informado sobre o paradeiro de seu avô. A caverna mais antiga da Grã-Bretanha, a Ghost, Kent's Cavern, é uma caverna de calcário perto de Torquay, na região de Devon. É considerada a caverna da idade da pedra mais importante da Grã-Bretanha e tem sido objeto de estudo científico durante 200 anos. A caverna tem sido habitada por seres humanos repetidas vezes. Os traços mais recentes datam da época romana. Os achados mais antigos têm até 450 mil anos e estão parcialmente cobertos de estalagmites. Além de objetos feitos por humanos de pedra, metal ou osso, foram encontrados ossos de representantes extintos de megafauna, como o mamute ou o cervo gigante. Em 1927, foi descoberto um maxilar humano que, com uma idade de até 44 mil anos, é um dos restos humanos mais antigos da Europa. Por isso, afirma-se que o turista Simon Howard fotografou o espírito mais antigo da Grã-Bretanha, isso em 2009. A foto mostra uma névoa que não estava presente no momento em que a foto foi tirada. Acredita-se também mostrar o perfil de um homem que usa capacete e protetor nasal. O empregado James Hull alegou ter tido muitas experiências estranhas e assustadoras em altitude ao longo dos anos. Enterrado enquanto mergulhava em cavernas No sul da Austrália, fica o deserto de Nolabor, que cobre uma área de 200 mil quilômetros quadrados. Enquanto lá é tão seco que quase nada cresce, por baixo fica um enorme sistema de cavernas que só são acessíveis aos mergulhadores. A caverna de Panikin Plains, embora a várias centenas de metros do Oceano Índico, é em parte lavada por ela. Em 2008, o experiente mergulhador Andrew White liderou uma equipe de 15 mergulhadores, técnicos e cientistas na caverna, na esperança de filmagens espetaculares e amostras científicas únicas. Durante um mês, o projeto ocorreu bem. No último dia, no entanto, houve uma gigantesca tempestade que enterrou a entrada da caverna. Após várias horas, duas pessoas conseguiram fugir para o campo aberto e informar as autoridades. Em uma operação de resgate de 27 horas, a equipe restante foi resgatada ilesa e filmou a operação. A filmagem foi transformada em um documentário e o evento inspirou o thriller Sanctum, que foi lançado em 2011. As múmias das cavernas Kabaian A tribo Ibaloi vive na província de Ibinguit, nas Filipinas. A partir do século X, esta cultura praticou a mumificação do fogo de seus mortos. Neste processo, o defunto bebeu uma mistura contendo sal para iniciar o processo. O cadáver foi então limpo e desidratado a uma temperatura baixa por causa de um pequeno incêndio. Isso levou de várias semanas a dois anos. O cadáver foi então colocado na posição fetal, em um caixão de madeira e movido para uma caverna natural ou feita pelo homem. Esta forma de enterro foi realizada até o século XVI, quando os conquistadores espanhóis a proibiram. Nos anos 90, os madeireiros descobriram várias das cavernas e centenas de caixões. Embora os locais de sepultamento sejam sagrados para o Ibaloi e ainda sejam usados para rituais religiosos, muitas pessoas curiosas vieram para ver as múmias. Muito foi danificado e roubado durante o processo. Entretanto, foram tomadas medidas para proteger os santuários de Ibaloi, que ainda estão abertos ao público dos turistas. Incidentes paranormais na Gruta do Mamute A Gruta do Mamute é a melhor caverna mapeada do mundo. Foi iniciado por Stephen Bishop. Ele era escravo de Franklin Goring, que comprou a caverna em 1838 e a usou comercialmente. Um fracasso foi a ideia de montar ali um sanatório para os pacientes com tuberculose. Duas pessoas morreram. Impressionantes, porém, foram as visitas às cavernas que Stephen Bishop acompanhou com sua conversa entusiasmada e agitada. Ele havia explorado uma distância de 20 milhas, descobrindo muitos dos pontos turísticos da caverna, bem como os peixes albinos cegos do rio Eco Subterrâneo. Stephen Bishop foi enterrado perto da caverna, no cemitério do Velho Guia, e diz que seu espírito ainda está cuidando da caverna. Na caverna do Mamute, experiências paranormais como o avistamento de pessoas, o tocar ou os passos sendo ouvidos, embora ninguém esteja causando essas percepções, são comuns, especialmente quando as visitas guiadas são conduzidas apenas pela luz de lanterna. Isto é dito que ocorre. A Gruta dos Mortos Esta caverna está localizada na costa norte da Escócia e não é acessível na maré alta. A Gruta dos Mortos recebeu seu nome porque os corpos da Idade do Bronze foram depositados na caverna e deixados para a decadência. Por volta de 250 d.C., durante a época romana, as pessoas eram decapitadas diversas vezes na caverna, que então não era mais usada como local de sepultamento. Foram encontrados os restos de um total de 1.800 pessoas. Ossos de aves e peixes, assim como os cerâmicas e joias de diferentes períodos, também foram recuperados. Entre 500 e 600 d.C., os Pictos descobriram a caverna e decoraram sua entrada. A caverna é usada com muitos símbolos e imagens, como peixes, flores, pentagramas ou luas crescentes que eles esculpiram na rocha. É por isso que algumas pessoas chamam a caverna de a caverna do escultor. Em 2017, os cientistas mediram a caverna com scanners a laser para fazer um modelo 3D. Isto está aberto aos visitantes do Museu Elgin em Moray. A Caverna da Bruxa Sino Em 1894, Martin Quinto Ingram publicou um livro sobre a Bruxa Sino. Começou em 1817, quando vários membros da família Bell tiveram encontros com figuras estranhas, a maioria sobre a forma de animais. Mais tarde, ouviram-se batidas na casa, chocalhos de correntes e lutas de cães. À noite, as cobertas da cama eram puxadas e os cabelos eram arrancados. A assombração se concentrou na garota Betsy Bell, que foi espancada, beliscada e espetada com agulhas. Eventualmente, o fantasma começou a falar e responder as perguntas. Ele ameaçou o dono da casa, John Bell, que então morreu de envenenamento. Em 1821, quando Betsy rompeu seu noivado, o espírito anunciou que deixaria a família, mas que eventualmente voltaria. Em 1828, ocorreram incidentes semelhantes, mas que duraram pouco tempo. Diz que o espírito da bruxa se retirou para a caverna do Sino, localizada na propriedade dos Sinos. Também ali, o espírito apareceu quando mãos invisíveis libertaram o menino que havia ficado preso e uma voz deu um sermão de punição. Uma caverna cheia até a borda com morcegos As Filipinas é o lar da maior colônia de morcegos do mundo. 1,8 milhão de animais vivem na caverna Monfort, que leva o nome de sua proprietária, Norma Monfort. Ela abriu a colônia de morcegos para o público. Assim como turista, você pode experimentar como milhões de morcegos voam para fora da caverna ao mesmo tempo, à noite, em busca de alimento. Várias espécies vivem lá. Existem morcegos insetívoros e comedores de frutas, mas também morcegos vampiros raros, que se alimentam de sangue. E grandes morcegos frugívoros também vivem na caverna. Os animais que esvoaçam são assustadores para muitas pessoas, mas os morcegos são importantes para a polinização das culturas e são grandes controladores de pragas. Eles também fornecem bons fertilizantes com seus excrementos, conhecidos como guano de morcego. A Norma Monfort está, portanto, dedicada à sua proteção e está considerando expandir a caverna, isto porque está quase superlotada. Nosso vídeo de hoje mostrou que você encontra muitos perigos e coisas incríveis em cavernas. Qual dessas 10 cavernas que a gente apresentou que você mais gostou e por que você gostou dessa caverna? Conta aí pra gente. Você já visitou alguma vez alguma caverna? E qual foi a sua experiência, caso você já tenha feito isso? Fique à vontade para conversar com a gente aí nos comentários. E até a próxima. Tchau!